Agora meu povo e minha coiva, já estamos por aqui, ó. Uma galaria leva dois perfumes, uma atitude de estamina e uma atitude de ventre. Prova de Rodrigo Góias. Agora! Vamos ver como é que a galinha sobe. Gente, vai frio. Vai da frente! Vamos apagar ali. Vamos ver. E tem bala agora para a bicicleta. A massa agora vai ser descida. Vai ser uma descidinha leve e depois subida de novo. Acabamos de chegar aqui em Nova York, galera. Está aí, ó. Estrada da liberdade, vamos lá. Vamos subir lá. Ha! Meu YouTube está na área, viu? Ô, 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 meu brudinho! Chegue para a loja! Tu é o Bikes Elétrica? Chegou na área, meu brother! Chama, filho! Pronto, galerinha! Hora de voltar para casa. Produtos entregues. Dinheiro na conta. Via Pix! Era hora de pinotar. Vamos, pai! Vamos embora! Estou aqui no Veneza. Agora vou voltar aqui pelo Siqueira Campos. Viu? Pegar o Zoldaranha. Depois o Retão da Avenida Augusto Franco. Aí é top demais, hein? Já no Retão aqui em subida. Chanceleiro Oswaldo Aranha. Aqui a pouco tem uma descida, né? Toda subida no finalzinho tem uma descida. É a melhor parte. Continua aqui, galera. Vamos embora. Passado esses dois aqui, os bichos passaram por mim ali no semáforo enfoguetado. Fazendo o roleto doido da pega. Boa tarde. Vamos embora. Pronto, galerinha. Acabei de entrar na Avenida Augusto Franco. A pior parte foi passar pela Mariana Salmeron, bicho. É ruim demais passar por ali. Isso é doido. Um monte de ônibus. Um monte de carro. E os ônibus passam e trancam. E refletem. E você tem que esperar o ônibus passar. Eu tô encaçado. Daqui a pouco eu tô em casa, meu filho. Tô por aqui, galerinha. Vamos embora. E a joia segue firme e forte, meu filho. Daqui a pouco eu tô em casa, viu. Acompanhar aquelas bikes ali. Pera quem vai lá na frente, hein. Aqui o dogzinha. Tá esticado, viu. Vai. É. Vamos embora. Seguindo em frente, hein pai. Boa tarde. Aí, agora. Chegando. Pronto. Santa Lúcia. Devagarinho, tá no estombo, né. No fio. pronto meu povo agora é só colocar joinha para carregar a bateria tá com 48.8